Música E a Comissão Permanente de Política Urbana realizou duas audiências públicas nesta terça-feira. As discussões foram sobre um projeto de lei que trata da economia de água e também de outra proposta que regulamenta a idade de idosos em casa de repouso. Durante a 14ª audiência pública foi discutido o projeto de lei que prevê que todas as edificações da cidade possuem equipamentos para combater o desperdício de água. A proposta que tramita desde 2014 é de autoria do vereador Carmo Luiz. Então desta forma o que propõe, presidente, é que a gente consiga, que todos nós como sociedade consigamos fazer com que esse projeto avance e nós possamos aí, quem sabe, deixar um legado para as futuras gerações. Uma das sugestões encaminhadas pelos membros da Comissão Permanente de Política Pública e do Executivo para este projeto é que as construções para pessoas de baixa renda sejam isentas da necessidade da instalação destes equipamentos. O texto da proposta hoje prevê que apenas imóveis do programa de habitação Minha Casa Minha Vida não sejam obrigados a ter estes instrumentos. Talvez fosse conveniente prever um pouco dessa isenção para facilitar um pouco, até porque também estamos vivendo um período de crise financeira e isso também deveria ajudar. Em seguida, a 15ª audiência pública discutiu o projeto de lei de autoria do vereador Cid Ferreira. A proposta altera a idade de acolhimento de pessoas em casas de repousos de 60 para 50 anos. O texto estabelece o acolhimento tolerado para pessoas que não atingiram a classificação da terceira idade, mas possuem dificuldade mental ou de locomoção. Nós temos muita gente de 50 anos já sem condições alguma, porque não tem, começando, não tem trabalho, não existe trabalho. 50 anos já é idoso no país. O representante do executivo trouxe uma emenda para este projeto que pede para alterar o enquadramento das casas de repousos de instituições de longa permanência para idosos para instituição de âmbito local. Isso facilitaria a concessão de alvaraz. De acordo com o presidente da Comissão de Política Urbana, vereador Zé Carlos, esta emenda agora deve ser discutida na comissão e incorporada ao projeto. Essa emenda à lei que foi proposta pelo executivo, ela vem solucionar esse problema que eu acho que é muito salutar.